Em seis meses, quase 4 mil aparelhos foram recuperados no Ceará por meio da ferramenta MeuCelular. A Secretaria da Segurança também afirma que durante esse período houve redução desse tipo de roubo ou furto. Durante a solenidade ocorrida no CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública, o governador do estado Helmão de Freitas, o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, e outras autoridades estiveram presentes para a entrega de 600 aparelhos celulares. Os telefones foram recuperados através da ferramenta MeuCelular. Implantada em abril deste ano, ela permite que os cidadãos cadastrem os celulares e tablets. Em caso de roubo, furto ou perda, um proprietário pode emitir um alerta para as autoridades. Nós estamos num trabalho muito intenso para reduzir a criminalidade e devolver um pouco mais de sensação de segurança para as pessoas. E o programa, ele vem ao encontro desse nosso objetivo, dessa nossa diretriz. Porque nós tivemos uma redução de crimes violentos patrimoniais de 14,3% no ano inteiro, no acumulado de janeiro a agosto, mas só que a redução só de celular de roubo, ela já é de 12%. No mês de setembro, foi uma redução de 27,9% só no roubo de celular. Flailton teve o celular roubado há mais de um ano. Ele já não tinha mais esperança de reencontrar o aparelho, mas foi surpreendido ao receber uma mensagem. Quase dois anos sem esperança de ver esse celular e receber uma mensagem da Polícia Civil, né, do Estado do Ceará. E hoje estou aqui para conseguir recuperar o meu bem, né. Desde a implantação da ferramenta tecnológica, já foram recuperados cerca de 4 mil celulares. Além disso, houve uma redução no número de roubos e furtos deste tipo de aparelho. Nós também estamos buscando, com esse programa, buscar inibir esse verdadeiro mercado de celulares roubados e furtados, avançando com investigações para desmantelar organizações criminosas que atuam no sentido de compra e revenda de celulares furtados e roubados. E, portanto, nossa avaliação nesse momento é de muito êxito do programa, que vai continuar buscando intensificar as investigações. E penso que o cidadão, cidadã que hoje recebe seu celular, recebe com muita satisfação. Devido ao resultado positivo do projeto Meu Celular, outra ferramenta foi criada, desta vez, para auxiliar na recuperação de motos roubadas. Nós estamos começando pelas pessoas que usam a moto como instrumento de trabalho, os entregadores de aplicativo, as pessoas que fazem transporte de passageiros. Nós estamos disponibilizando a possibilidade de colocar de maneira gratuita na moto da pessoa. Nem ela vai saber onde vai estar o chip nessa moto, para que, em caso de furto ou roubo da moto, ela assone as forças de segurança, assone o CIOPs. E, com esse chip, a polícia vai poder localizar exatamente onde está a moto e poder atuar para retomar essa moto, prender quem estiver responsável pelo furto ou pelo roubo dessa moto. E, por aquele que, por acaso, esteja recebendo a moto, ou para desmanchar ou para revender, também prender a quadrilha de receptação. E, por exemplo, o que é que está acontecendo? E, por exemplo, o que é que está acontecendo?